Bom, e agora nós vamos para o nosso quadro Corpo em Movimento, também com uma professora de Arasatuba. A Kari, ela vai passar para você algumas técnicas do Yoga para melhorar a sua flexibilidade. Vamos ver? Boa tarde, Kari. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sampo, Odontologia Estética. Cossipa. É cooperativa. É hiper. É pra você. E se integra a Surgical Science. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. Olá, Maíta. Olá a todos que estão nos assistindo. Uma boa tarde para vocês. Meu nome é Karen Ferreira. Eu sou professora de Yoga. E hoje venho trazer para vocês alguns movimentos para ajudar a ter mais flexibilidade no quadril. Por ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé, às vezes a gente perde essa mobilidade no quadril. Isso pode acarretar em dores nos joelhos, dores nos tornozelos, dores nas costas. Então, vem comigo. Vamos fazer essa sequência para prevenir essas dores. Nós vamos começar com as mãos apoiadas lá atrás. Eu falo que é um movimento de copinho para abrir bem o peito. Vou afastar uma perna da outra, além da largura do quadril. E eu vou começar movimentando os joelhos de um lado para o outro. De um lado para o outro. Tentando tocar os joelhos no chão. Em um segundo movimento, nós vamos abraçar a perna. Pode ser uma mão no tornozelo, outra mão no joelho. Quem tiver mais flexibilidade vai apoiar o antebraço. E balança de um lado para o outro. Com bastante amplitude. Levando o joelho lá para trás. Para criar bastante mobilidade. Vamos fazer para os dois lados. Em seguida, nós vamos colocar o pé o mais próximo da virilha possível. No alto da coxa. E eu vou empurrar o joelho em direção ao chão. Então, inspira, empurra, expira, puxa. Inspira, empurra, expira e puxa. Bom, esses são só alguns movimentos. Tem muito mais. Se vocês repetirem esses exercícios em casa. Com certeza vão conquistar mais flexibilidade no quadril. Quem quiser me procurar para fazer uma aula completa sobre isso. Meu Instagram é arroba kaferreira yoga. Podem me procurar por lá. E agradeço mais uma vez a oportunidade, Maíta. Namastê.